Se você chamou uma mulher pra sair e ela mandou aquele famoso ah, vamos ver, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Apesar da gente ainda estar aí nessa fase do corona, do isolamento social, eu tenho recebido muitas mensagens dos camaradas que conhecem a mulherada no Tinder, conhecem as mulheres em outros aplicativos, chamam elas pra sair e elas falam ah, vamos ver, não sei e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês aqui, beleza? Mas antes de eu aprofundar nesse assunto, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Independente de você ter conhecido uma mulher no Tinder ou outro aplicativo ou você ter conhecido essa mulher pessoalmente, brother, a parada é a seguinte. O interesse de uma mulher por você vai variar, assim como o seu interesse por uma mulher também varia. Tem mulheres assim, que você vai estar puta a fim dela, que você vai achá-la uma deusa maravilhosa e tal. Tem mulheres que você vai achar mais ou menos e tem mulheres com quem você não sairia. E com elas é a mesma coisa. Então nesse caso, quando a mulher manda esse famoso ah, vamos ver, vamos nos falando e tal. Brother, o que pode acontecer aí é o seguinte, são três situações. Ou ela realmente é uma mulher muito ocupada, tá ligado? Uma mulher que tem uma vida social agitada, que sai com as amigas dela e tal. Apesar da gente estar nesse momento aí do isolamento ainda. Enfim, pode ser uma mulher que tem a agenda dela ocupada. Pode ser uma mulher assim, que não ficou lá muito interessada por você, entendeu? Te achou legal, mas não tem lá grandes interesses por você. Ou ela pode simplesmente estar se fazendo de difícil, entendeu? Estar dificultando aí as coisas pra você. No caso de ser uma mulher que ficou atraída por você e ela simplesmente está ocupada, ela é ocupada, pode ser que ela mesmo dê a sugestão de outro dia. É bem comum assim isso acontecer. De repente você está chamando ela pra sair num dia que ela não pode, mas ela vai sugerir outro dia. Agora o problema é o seguinte, o problema é quando se trata de uma mulher que não está lá muito interessada em você, ou então da mulher que desde o início já está querendo se fazer de difícil, já está querendo te manipular de leve. Porque nesse caso, o erro que muitos homens vão cometer é começar a investir mais na mulher, né? Cada vez chamar ela pra sair mais vezes, dar mais atenção, falar com ela quase todo dia. E assim, essa ideia, entendeu? Essa atitude de você se tornar ainda mais disponível pra ela, isso não vai aumentar o interesse dela por você, muito pelo contrário. Isso só vai diminuir a pouca atração que ela tem por você. E tem uma parada muito interessante que você tem que entender aqui, que é a seguinte, a oportunidade do sexo, ela é mais escassa, ela é mais rara pros homens, naturalmente, do que pras mulheres. Porque uma mulher, brother, basta ela querer sair com o homem, basta ela querer uma noite de sexo, que seja, que ela vai ter uma fila de homens ali atrás dela, inclusive vários homens de alto valor. Agora, se um homem vira e quer transar, entendeu? Quer sair, quer uma noite de sexo, ele não vai ter automaticamente uma fila de mulher ali. Então, você consegue entender essa dinâmica? O sexo, ele é mais escasso pros homens, naturalmente. E o que normalmente os homens fazem, né? O nosso modus operandi é quando aparece uma oportunidade de sexo, brother, a gente abandona tudo, principalmente se for com uma mulher gata, a gente abandona tudo que a gente tá fazendo, a gente larga nossos amigos, não vai no almoço da família e tal, pra sair com a tal da princesa da Disney. Mas as mulheres, elas não operam dessa forma. Quando você conhece uma mulher, a menos que ela, sim, tenha ficado muito interessada por você, tenha te achado um cara muito foda, ela não vai, assim, abrir espaço na agenda dela pra sair com você. Ela não vai deixar de sair com as amigas, ela não vai deixar algum compromisso dela de lado pra sair com você. Agora, se ela te enxergar como um homem de alto valor, um camarada, assim, que é escasso, ela, com certeza, vai liberar tempo na agenda dela pra sair com você, ou então, como eu falei, né? Ela vai sugerir de vocês saírem o outro dia. E se ela não te enxergar como um homem de alto valor, brother, ela vai te colocar lá embaixo, assim, o último da fila na lista de prioridades dela. Agora, só pra vocês entenderem uma coisa, que quando eu falo sobre prioridades, por exemplo, eu não tô querendo dizer que eu acho que a gente tem que ser uma prioridade na vida da mulher, entendeu? Eu não quero ser, e nem acho que você deveria querer ser a prioridade número um da vida de uma mulher. Eu entendo, brother, assim como eu tenho família, tenho minha vida social, tenho meus amigos, tenho minhas coisas pra fazer, eu entendo que uma mulher, ela vai ter as prioridades dela, e é o que eu tô dizendo. Eu não acho que você, homem, tem que querer ser a principal prioridade dela. Pra mim, o que vale é o seguinte, contanto que ela invista em mim, entendeu? Contanto que seja uma relação recíproca, pra mim tá tudo bem, brother. Eu não quero ser prioridade na vida de mulher nenhuma, porque eu não quero uma mãe, tá ligado? Um homem, ele é prioridade, ele é a prioridade na vida de uma mulher quando ele é o filho dela, tá ligado? Não é esse tipo de relação que eu quero ter com uma mulher. Inclusive, quando uma mulher faz de um homem a prioridade da vida dela, a prioridade número um, number one, brother, isso quer dizer automaticamente que ela não é uma mulher de alto valor. Porque uma mulher de alto valor, ela vai ter a família dela, ela vai ter uma vida social, ela vai ter a carreira dela. Então, uma mulher de alto valor não vai colocar um homem no topo da prioridade dela. Assim como eu falo pra vocês, não colocar uma mulher no topo da sua prioridade. O que eu acho que tem que haver, sim, é uma reciprocidade, entendeu? A gente se encontrar no meio do caminho. Como eu disse, contanto que seja recíproco, entendeu? Eu mando mensagem, ela manda mensagem, eu chamo ela pra sair, ela aparece, ou então ela também me chama pra sair. Contanto que existe essa reciprocidade, entendeu? Na dinâmica de investimento, tá tudo ok. Porque, como eu falei, uma mulher só vai fazer de você a prioridade da vida dela se ela não for uma mulher de alto valor, entendeu? Se ela não tiver lá a autoestima muito boa, se ela não tiver muita coisa acontecendo na vida dela, e o problema é que você passa a ser a vida dela. E, brother, na boa, você não quer uma mulher assim no seu pé. Mas, voltando, no caso de ser uma mulher assim que não tá lá muito interessada em você, ou no caso dessa mulher que está se fazendo de difícil, o que você tem que fazer, meu amigo, é ser escasso na vida dela. Você tem que se tornar escasso pra ela. Ah, Bruno, mas como assim escasso? Brother, a parada é o seguinte, se você chamou uma mulher pra sair e ela falou que não rolava, vamos ver, enfim, tentou te dar essa enrolada aí, o que você não pode fazer é ficar chamando ela pra sair assim várias vezes por semana, o que é péssimo, né? E você nem deve chamá-la pra sair todo final de semana, porque isso mostra pra ela que você tá hiperdisponível. Você conseguiu entender? Você não pode ser hiperdisponível desse jeito de mostrar que assim, de deixar claro pra ela que a hora que ela quiser, ela tem você ali na mão dela, porque esse tipo de homem hiperdisponível, pronto ali, igual um cachorrinho adestrado pronto pra dar o triplo mortal carpado quando ouviu a pito, a mulher não vai querer esse tipo de camarada. E é exatamente por isso que eu falo que se você é um homem solteiro, você tem que ter outras opções de mulheres, porque aí nesse caso, você chamou ela pra sair, ela tá te enrolando, você vai sair com outras mulheres, entendeu? Naturalmente, quando você tem outras mulheres na sua vida, você vai se tornar escasso pra essa mulher aí. Então, nesse caso, quando você chamar uma mulher pra sair e ela falar assim, ah, não sei, vamos ver e tal, brother, não dá crise não, fala, ok, beleza, outra hora a gente sai, mas assim, não chama ela pra sair de novo nas próximas duas, de repente até três semanas, entendeu? Deixa ela um pouquinho na geladeira, porque o problema é o seguinte, se você chamar uma mulher pra sair todo final de semana e ela sempre falar, ah, vamos ver e tal, pá, você tá hiper disponível e ela tá te enrolando e o seu valor só vai caindo cada vez mais aos olhos dela. Você tem que aprender a valorizar o seu tempo. E ainda vou além, mesmo que você consiga marcar um encontro com essa garota, ela provavelmente vai furar com você, tá ligado? Ou então, ela até, quando uma mulher não respeita o seu tempo, tá ligado? Quando ela te vê assim, como esse maluco que vai ficar ali igual cachorrinho, esperando a pito pra atender os desígnios dela, ela ou vai te enrolar, tá ligado? Vai furar com você ou então ela até vai sair com você no dia, você vai pagar um drink pra ela, você vai pagar um jantar pra ela num lugar maneiro e, brother, não vai rolar nada, tá ligado? E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui pra baixar no e-book grátis Homem de Alto Valor que vai fazer de você um homem de mais atitude que não é cachorrinho aí pra mulherada. Mas voltando, nesse caso, quando você tá falando com uma mulher assim, que tá se fazendo de difícil, ou que tenha, assim, um nível de atração baixo por você, o que você tem que fazer é usar a mentalidade de abundância, você já pode ter ouvido falar sobre isso, eu já falei sobre isso várias vezes, você tem que usar a mentalidade de abundância a seu favor. O que isso significa? Você não pode fazer dela a sua única opção de mulher, você tem que sair com outras mulheres, entendeu? Você tem que desenrolar com outras mulheres e deixa ela na geladeira aí umas duas, três semanas e aí depois você chama ela de novo pra sair, brother. Porque fazendo isso, eu não tô dizendo assim que isso vai dar certo, entendeu? Que se você deixar ela na geladeira duas, três semanas, ela, nossa, vai ficar louca esperando você chamá-la pra sair, não é isso. Mas assim, digamos que vai ter uma chance aí de 50% de chance de sucesso, de você conseguir sair com ela. E claro, nessas duas, três semanas que você, nesses dois, três finais de semana, enfim, que você não vai sair com ela, não é pra você ficar olhando teu celular, tá ligado, esperando ali uma mensagem dela, nem nada disso. É pra você sair com outras mulheres, entendeu? Vai sair com seus amigos, vai tomar um vinho com uma gata, de repente posta uns stories aí, entendeu? Não numa de causar ciúme especificamente nela, mas é porque, brother, mídia social pra mim é tipo uma vitrine da nossa vida, entendeu? É você mostrar ali o seu dia a dia. Então, como eu falei, passando essas duas, três semanas aí, você chama ela pra sair de novo, porque ela vendo que você é um camarada que tem uma vida interessante, que tem uma vida social, principalmente se ela viu que você saiu com outra mulher bonita, entendeu? Aí, brother, é muito provável que o nível de atração dela por você dê uma aumentada. Talvez, antes de dar a terceira semana, de repente, ela mesma vai te chamar pra sair, porque agora você tem o respeito dela, entendeu? Você não agiu como os outros camaradas que ficam assim desesperados, entendeu? Implorando pra sair com ela, você não foi esse cachorrinho, tá ligado? Verme rastejante. E muito pelo contrário, você ficou na sua, respeitou o espaço dela, de repente, saiu com uma outra gata, e isso, com certeza, pode fazer o seu valor aumentar aos olhos dela. Porque agora, grandes são as chances dela te enxergar como um homem de alto valor, e isso, naturalmente, vai aumentar o interesse dela por você. Você tem que aprender a se respeitar e respeitar o seu tempo pra que ela possa te respeitar e respeitar o seu tempo. Porque é isso que acontece com os camaradas que entram aí na friendzone, entendeu? Esses camaradas, eles são muito disponíveis pras mulheres, eles ficam assim, catando migalha, tá ligado? Eles ficam ali esperando o apito pra atender qualquer desígnio da mulher completamente disponíveis e brother, é como eu falei. Eu nem preciso falar isso, acho que você tá ligado que mulher não gosta desse tipo de homem. Definitivamente, você não quer que ela pense que ela pode ter ali, entendeu? A hora que ela quiser, assim, só apitar. Porque assim, ela não vai te respeitar e não vai respeitar o seu tempo. Então, sempre que você chamar uma mulher pra sair e ela falar assim, ah, não sei, vamos nos falando e tal, brother, não fica putinho não, entendeu? Não dá ataque de pelanca, não vai fazer cobrança com o moleque que não te deve porra nenhuma de satisfação. Simplesmente, deixa ela na geladeira aí, duas, três semanas, beleza? E vai sair com outra mulher e vai ser feliz, brother, porque grandes são as chances de você conseguir aumentar o nível de atração dela por você. E na boa, vou te falar uma parada, quando isso acontece comigo, cara, assim, muitas vezes eu nem lembro de chamar a garota pra sair de novo dali a duas, três semanas, porque eu vou estar ocupado com uma mulher que me ache interessante de fato, tá ligado? Com uma mulher que goste de mim de verdade, que me ache um cara foda, eu também vou estar ocupado saindo com os meus amigos, brother, vivendo a minha vida social numa boa, então na maioria das vezes eu até esqueço da mulher e ela é que vai falar nossa, e aí, pá, você sumiu, você conseguiu entender a ideia? E agora, uma vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, se você não quer ser esse camarada aí que entra na friendzone, que é feito de gato e sapato por mulher, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, isso já aconteceu com você? Tenho certeza que sim, então deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima! e até a próxima!